Fala nação rubro-negra, Vitória contrata o atacante Léo Jabá, é o novo reforço do Vitória Joga na meia-direita o atacante Léo Jabá de 25 anos É galera, é uma boa contratação, o Léo Jabá vem para o empréstimo, tá fora do Brasil E vem aí para ajudar o ataque do Vitória, Léo Jabá, desde o ano passado que o Vitória estava tentando trazer o jogador Mas por causa financeiro, o Vitória não trouxe o jogador Falta de dinheiro, ano passado o Vitória não trouxe o jogador, mas esse ano já trouxe aí o atacante Léo Jabá É o novo reforço do Vitória, viu, o atacante tem 25 anos Isso aí galera, se inscreve no canal e deixa o like, vem mais 3 jogador aí, viu Tá vindo mais 3 jogador, além de Léo Jabá, vem mais 3 jogador Se inscreve no canal e deixa o like Que é importante para eu estar trazendo conteúdo aqui para você, viu, Léo Jabá Rapaz, pelo que eu vi esse cara jogando, melhor do que uns e outros que está aqui, né Para a gente que já teve Luiz Adriano aqui, Léo Jabá Jogador buliçoso, né, vai ajudar o Ivaldo Vai ajudar o Zé Hugo E só alegria, né galera Que ele vem de certo, né, como Machado também E Paulo André, galera, é o novo diretor, né Foi jogador de futebol e conhece Conhece de futebol, então Vamos esperar, vamos ter calma A gente não vai julgar, né Vamos esperar aí 25 dias para ver o que acontece aí com esses jogadores, né Vamos dar um prazo aí de 25 dias 4 jogos, 5 jogos Para ver o que vai acontecer com esses jogadores aí Eu estou torcendo para dar certo, né Tamo junto, né A nação rubro-negra Um abraço aí Léo Jabá E vai chegar mais 3 jogadores, viu Ainda tem um jogador do São Paulo E vai chegar mais 3 jogadores